Pessoal, um homem de 48 anos ficou gravemente ferido depois de capotar o carro na BR-153 em Rio Preto. Segundo a polícia rodoviária, o motorista seguia pela pista quando perdeu o controle da direção e bateu na canaleta do acostamento. Olha só, as rodas do veículo ficaram pra cima, viu? Com o impacto, a vítima foi arremessada para fora do carro. As equipes de resgate foram acionadas e levaram o homem até o hospital de base. O estado de saúde da vítima é considerado grave.